Em nome dos meus amigos, em nome dos meus pais, ambos com 90 anos, em nome principalmente do meu filho, de 7 anos, eu imploro que, enfim, comece um processo de impeachment do senhor Jair Messias Bolsonaro, porque, enfim, o que mais essa pessoa tem que fazer para ser destituída legalmente do cargo, enfim, o Botafogo no Brasil, ele mais ou menos já fez isso, enfim, fora Bolsonaro, já, por favor, me ouçam e ouçam mais milhares de brasileiros, centenas de milhares que, enfim, não aguentam mais essa pessoa no poder com seus mandos e desmandos e, enfim, competência e burrice e, acima de tudo, maldade tem limite.